Você tem ansiedade? Você sofre de ansiedade ou você acha que a sua ansiedade te atrapalha? Te atrapalha. Eu hoje vou te ajudar um pouco a respeito de você conseguir, de alguma forma, caso a sua ansiedade não seja um negócio descomunal, eu te recomendo procurar os especialistas, psicólogos, terapeutas, professores de yoga, meditação e etc, que ajudam muito a lidar com a ansiedade, mas se você tem um caso regular de ansiedade, se você se sente ansioso, se você se sente ansiosa, e é bem provável que isso aconteça porque a ansiedade é um mal do século, junto com depressão, os problemas piscos causados pela loucura que nós vivemos hoje na nossa sociedade causam esses maus do século, a ansiedade é um deles. Vou te ajudar, prometo que hoje eu vou te ajudar. O que acontece? Mas se liga aí que a história é grande. Não fica ansioso, não fica ansiosa, calma, respira, vamos junto. Quando a gente está no set de filmagem, no set de gravação, de novela ou de filme, e aí tem um ator ou uma atriz que a gente percebe claramente quando essa pessoa está ansiosa, e é muito comum que esteja, porque o ator e a atriz é um trabalho de exposição, você fica ali, bota uma câmera na tua cara, o outro ator e aquela coisa toda, aquela gente toda em volta, e você está ali tendo que se conectar com suas emoções e de repente vai te batendo uma ansiedade louca ali. O que acontece? A gente percebe quando o ator ou atriz estão ansiosos e acabam ficando nervosos, quando nada dá certo para eles, ou as coisas começam a acontecer de repente. O ator ansioso, a atriz ansiosa, a gente vai gravar e aí o microfone falha, e aí passa um avião bem na fala que ela vai dar, ou que ele vai dar, e aí o vento bate e dá errado, e aí acontece algum problema, e aí a câmera quebra, e aí alguma coisa acontece, você vai sentindo, você fala, você vê que tem um outro ator que está do lado, ou atriz que está do lado, e está tranquilo, está tranquila, você vai lá, grava e dá tudo certo do lado de cá, e você vira a câmera para o lado de cá, e aí está lá a pessoa ansiosa, começa a dar tudo errado, começa a dar tudo errado, começa a dar tudo errado, e não que a interpretação da pessoa esteja errada, ou qualquer coisa nesse sentido, às vezes até está rolando legal, mas é o estado de ansiedade que a pessoa está, que causa uma vibração de energia que faz com que tudo à volta dela dê errado. A ansiedade, e por isso que eu te recomendo firmemente que você olhe com o maior carinho para esse assunto, e que você preste atenção aqui no vídeo, enfim, depois busque os seus estudos, busque as suas pesquisas para saber como lidar melhor com a sua ansiedade, ela tem um efeito cascata, um efeito bola de neve, é um circuito que acontece. Existem várias causas para a ansiedade, mas uma clássica, uma regular, é o descompasso do sistema nervoso. Quando o sistema nervoso começa a descompassar, você começa a criar e gerar pensamentos de ansiedade. Quando você começa a criar pensamentos de ansiedade, isso atinge de novo o seu sistema nervoso, e aí você fica entre pensamentos e sentimentos descompassados, desregulados, por conta da sua ansiedade que está querendo acelerar aquilo que não deve ser acelerado, que está querendo adiantar aquilo que não deve ser adiantado, você sai do fluxo normal de energia, ou de vibração de energia momentânea. A partir do momento em que você se desconectou do fluxo normal de energia, daquilo que tem que acontecer no momento certo, na hora certa, naquela hora, naquele momento, você está querendo adiantar as coisas, ou seja, como se você estivesse tentando nadar contra a correnteza, é como se você estivesse se afogando e se debatendo, e se debatendo, e se debatendo, e o que vai acontecer? Você vai gastar toda a sua energia tentando se salvar, ou tentando resolver alguma coisa que te está deixando muito ansioso, ou muito ansiosa, e acaba que as coisas vão dando errado mesmo, porque você está completamente fora do compasso de energia, você não está conectado, você não está conectada ao compasso normal da energia, a sua ansiedade te tira disso. O que acontece? Um problema muito grave para você, para mim, para quando a gente está ansioso. A gente sai desse fluxo de energia normal, dessa corrente correta de tempo, de acontecimento das coisas, e tudo começa a dar errado para a gente. Então é aquele carro que não liga na hora que você tem que sair. É quando você consegue ligar o carro, quando você consegue sair, e você está atrasado ou está atrasada, e de repente está aquele trânsito que você não esperava que tivesse, porque ocorreu um acidente ali na frente há 10 minutos atrás, ou seja, você não passou pelo acidente antes, você pegou o acidente bem na hora e tal, e fica naquele trânsito danado, e você é ansioso, ansiosa para chegar. É quando você vai receber um telefonema, e aí você vê que o seu telefone vai cair a bateria, e você tem aquele telefonema importante, vai ser longa a conversa, e você começa a ficar ansioso por causa disso, ansiosa por causa disso. Ou quando você quer receber um e-mail, e aquele e-mail, ninguém te responde o e-mail, e você vai ficando angustiada para receber o tal do e-mail, e o e-mail não vem. Ou quando você quer escrever um e-mail, e aí você quer mandar, e aí você vê que não tem o Wi-Fi, que não tem a rede, que não tem o sinal e tal, e as coisas vão degringolando e vai. Porque você está saindo do fluxo de energia natural do acontecimento das coisas. Você está querendo adiantar algo. É como se você quisesse que o seu dia tivesse 12 horas ao invés de 24. O dia tem 24 horas. Os minutos têm 60 segundos cada um. Cada minuto tem 60 segundos. Não adianta você querer pular e falar, esse minuto aqui vai ter 15, esse outro minuto vai ter 10 segundos, esse outro minuto vai ter 5 segundos. Se Deus quiser, esse minuto vai ter 5 segundos, eu vou resolver tudo que eu tenho que resolver aqui agora. E aí o que acontece? Você deixa de sentir a vida. Você deixa de sentir e aproveitar as coisas. O teu cérebro funciona numa capacidade muito menor, com muito menos possibilidades, com muito menos capacidade de render mais em teu benefício, porque você está, a ansiedade está deixando o seu comportamento cerebral limitado. Fica limitado. Você só está angustiado, angustiada. Que as coisas se resolvam logo, que as coisas aconteçam logo, que tudo aconteça de uma vez, que tudo aconteça agora, que tudo seja para hoje, para ontem, para agora. E aí o que acontece? Você não para para pensar. Você não para para sentir. E a partir do momento em que você não para para sentir, e a partir do momento em que você não para para pensar, você está quebrando uma corrente, e você está deixando, não só de aproveitar o momento presente, aquilo que pode te fazer entrar num estado gostoso, de plenitude, de ver que as coisas estão funcionando, e que está dando certo, e você começa a aumentar a sua capacidade de raciocinar, de sentir, e de solucionar problemas, que de repente você está tentando solucionar, e durante a sua ansiedade, você fica sem a capacidade de resolver. Isso pode te levar para um lugar mais grave, de tristeza, de depressão, de angústia. Muitas pessoas que vivem aí ansiosas com as redes sociais, então eu mandei uma mensagem, a pessoa não respondeu, eu fiz um post e ninguém viu, eu falei assim, o que é isso? Vai me deixando ansioso, ansioso, eu quero ver o que está acontecendo no Facebook, eu acabei de ver agora, mas eu estou vendo de novo, eu acabei de ver no Instagram o que aconteceu, mas eu quero ver de novo agora o que está acontecendo, eu vou me trancando, me trancando, me trancando, isso vai me levando para um lugar muito ruim, muito ruim, muito ruim, é como se houvesse um curto circuito no teu funcionamento, no meu funcionamento, quando a gente está ansioso, a gente sai da regulagem normal, e aí a gente começa a criar, a semear uma série de problemas e de dificuldades, tanto no nosso mundo exterior, quanto no nosso mundo interior, ou seja, tanto a nossa saúde mental e emocional e física, sente os malefícios da sua onda de ansiedade, quanto as coisas fora do seu mundo interior, também não dão certo, não acontecem, a ansiedade é a maior prova, a maior prova, de que nós somos a causa, e o mundo exterior, o que está fora da gente, é a consequência, são os efeitos, os efeitos de como a gente se sente, conforme a gente se sente, bem, em harmonia, feliz, em sensações gostosas, tudo acontece de bom para a gente, quer tirar a prova, de que você, como você se sente, agora, nesse momento, hoje, pode causar transformações, de coisas maravilhosas, no seu mundo externo, na sua vida, aquele telefonema, que você gostaria de receber, você vai receber, aquela promoção, aquela declaração de amor, encontrar a pessoa certa, enfim, receber mais, ganhar um novo emprego, arrumar um novo trabalho, tudo isso, tudo, tudo de melhor, você vai se sentir mais feliz, e tal, a causa somos nós, a causa é o nosso funcionamento, quando o nosso funcionamento, está em desequilíbrio, a vida está em desequilíbrio, o exterior está em desequilíbrio, e, claro, quando a gente está em desequilíbrio, a gente risca, todo o nosso funcionamento, a gente bota em risco, toda a nossa saúde, mental, emocional, espiritual, física, a gente bota isso em risco, é muito importante, que você pare, para ficar atento, ficar atenta, ao seu funcionamento, e a ansiedade, ela é o que? Ela é um sinal, ela é um aviso, quando ela vem, claro, em momentos mais leves, é um aviso, é um aviso, ainda suave, de que, olha, para, não se sinta dessa forma, respira, calma, calma, porque, você não vai obter as coisas que você quer, se você se mantiver ansioso, se você se mantiver ansiosa, você não vai fazer o seu negócio dar mais certo, se você estiver ansioso, se você estiver ansiosa, você não vai fazer o seu relacionamento dar mais certo, se você estiver ansioso, se você estiver ansiosa, você não vai fazer a sua vida ficar mais feliz, se você estiver ansioso, se você estiver ansiosa, aí muita gente fala, mas é uma coisa que me domina, é um negócio que me ataca, e que eu fico, eu começo a me sentir ansioso, ansiosa, eu nem percebo que isso está acontecendo comigo, e isso começa a me tomar conta, e eu não sei como reagir, a essa onda que me bate, da ansiedade, existem formas de você reagir a isso, existem formas claras e tranquilas, de você reagir a isso, e eu te garanto, quando você vai tirando a ansiedade de dentro de você, quando você vai diminuindo o grau de ansiedade, que existe dentro de você, quando você vai começar, quando você começa a reconhecer, que você está em um estado ansioso, ansiosa, e você resolve, peraí, eu estou em um estado de ansiedade, baixa a bola, segura a onda, porque senão, os meus caminhos vão se fechar, eu não vou conseguir, aquilo que eu estou almejando conseguir, o telefone não vai pegar, a pessoa não vai responder, o que você quer que aconteça, não vai acontecer, você vai ficar preso no trânsito, porque você está vibrando, de uma forma descompassada, e as coisas vão se atravancando, no meio do seu caminho, então a ansiedade não é um probleminha, é uma característica, suportável, para você, porque você merece muito mais da vida, você merece receber, aquilo que você está almejando receber, você merece encontrar o par romântico mais maravilhoso da história da sua vida, uma pessoa maravilhosa, que te trate com todo o amor do mundo, que você ama, que vocês tenham uma história de amor fantástica, você merece receber valores financeiros, que te preencham os confortos, e as necessidades que você gostaria de ter, você merece tudo isso, um dos atravancos, um dos muros que nós construímos, contra tudo isso de maravilhoso que a gente tem para receber, que a gente merece receber, e que está aguardando, a gente se acalmar, respirar, para poder nos ser ofertado, é a nossa ansiedade, então o que acontece, existe uma ansiedade gostosa, que é aquela ansiedade, da coisa certa, que a gente já sabe que vai acontecer, e que a gente está esperando que aconteça, vou dar um exemplo, sei lá, uma mãe que não vê um filho, há muitos anos, e de repente, esse filho falou que ia chegar hoje, e a mãe fica muito feliz, com a notícia e tal, e falta aí 10 minutinhos, para ele chegar e tal, e vai dando aquela ansiedadezinha nela, gostosa e tal, mesmo assim, é bom ter sob controle, porque se essa ansiedade aumenta, pode ser que o menino pegue, um problema no trânsito, demore mais e tal, só porque a pessoa começou a entrar em estado de ansiedade, atravanca o caminho de receber, aquilo que ela quer receber, aquilo que você quer receber, essa é uma ansiedade ainda, é suportávelzinho, existe uma ansiedade média, comum, que todos nós temos, o mundo da gente hoje, nos põe em estado de ansiedade constantemente, são os horários, as tarefas, as redes sociais, sociais, o telefone celular, que não sai do nosso bolso, que está o tempo inteiro, o nego querendo resposta sua, e-mails que você tem que responder, telefonemas que você tem que responder, mensagens que você tem que responder, as suas redes sociais, que você tem que ficar lá, fiscalizando o seu trabalho, a sua família, enfim, os cuidados com a casa, as suas contas, e plau, 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 quando você vai vendo esse universo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e é óbvio que você vai sendo tomado, tomada por uma ansiedade, por um estado de nervoso danado, e aí que eu te digo, a partir do momento, e aí o que acontece, quando gera essa ansiedade na gente, é aquilo que eu te falei na verdade, você vai tal, e aí os seus pensamentos começam a se desesperar, você vai sendo tomado, tomada por uma enxurrada de pensamentos, geralmente pensamentos ruins, ou seja, começa a vir um descontrole, de pensamentos e de coisas e tal, seu coração começa a bater um pouco mais rápido, seus músculos tensionam, você entra em descompasso, em desarmonia interior, plena e absoluta, e a partir daí você está gerando, a pior frequência de energia possível, e você está causando muito malefício para vocês, e isso é óbvio que no mundo de hoje, nós temos que ter um maior cuidado, com esses ataques de ansiedade, que nós somos postos à prova diariamente, e de uma forma muito violenta e muito agressiva, o mundo não está para brincadeira, ele quer que você corra, ele quer que você voe, ele quer que você dê conta de tudo, ele quer que você faça o melhor possível, ele quer que você seja hiperativo, hiper maravilhoso, hiper maravilhosa o tempo inteiro, e você tem que dar conta de tudo, todo dia o tempo inteiro e tal, não sei o que, e aí claro, a gente mergulha no mar da ansiedade, e começa a se afogar, e começa a se debater, quando isso acontecer com você, quando isso acontecer com você, ao primeiro sinal de ansiedade, ao primeiro sinal que você está recebendo, uma carga de ansiedade, ou que você está começando a sentir, que o seu corpo está te dando sinais de ansiedade, é fundamental que você pare, é fundamental que você pare, e respire, respire calmamente, respire calmamente e profundamente, você já vai sentir, em três respiradas profundas, um outro estado de calma, não adianta, você tentar conviver, com o seu estado de ansiedade, não adianta você achar, que isso é normal, não é, não adianta você achar, que isso é natural, eu sou ansioso, eu sou ansiosa, não, você não é, você não é, você está, você está ansioso, você está ansiosa, quebre isso, pelo amor de Deus, eu te peço, não fique assim, não fique assim, porque você está causando mal para a sua saúde, você está causando mal para a sua saúde mental, você está causando uma série de disfunções, do funcionamento do seu cérebro, você está causando um curto circuito no seu cérebro, no seu sistema nervoso, e você está bloqueando a chegada de coisas maravilhosas, que a sua vida tem para te oferecer, e você não está recebendo, por conta do grau de ansiedade, com o que você está lidando com a sua vida, não faça isso, você não é ansioso, você não é ansiosa, você só está ansioso, você só está ansiosa, respira, respira profundamente, sentiu ao menor sinal de ansiedade, o menor sinal de ansiedade, simplesmente respire, simplesmente respire, a ansiedade, ela vem muito, por conta do descompasso da sua respiração, como a gente não tem a percepção exata, de como nós estamos respirando no correr do dia, uma vez que é uma função subconsciente, uma função orgânica nossa, não é uma função consciente respirar, respirar acontece, a gente vai tocando o nosso dia, está respirando, graças a Deus o coração está batendo, o sangue está circulando, são funções que a gente não tem o domínio consciente delas, elas acontecem, mas a sua respiração, você pode controlar a sua respiração, a ansiedade tem várias causas, mas uma das causas principais dela, é justamente quando a gente recebe as informações, quando a gente se põe no estado de ansiedade, significa que a nossa respiração, ela se altera, se alterou a sua respiração, a ansiedade aí se torna, aumenta, ou a ansiedade vem por conta do descompasso de respiração, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, a respiração descontrolada, ou a ansiedade, eu respiro descontrolado, porque eu me sinto ansiosa, ou eu me sinto ansiosa, porque a minha respiração, e causo o descompasso da minha respiração, não importa, o importante, o importante é, através da sua respiração, do seu controle respiratório, você controla a sua ansiedade, você para de sentir ansiedade, então são três respiradas, profundas, profundas, em que você puxa o ar, levando bastante tempo e bastante calma, você solta o ar com bastante calma, com bastante calma, e você relaxa, e você relaxa, e aí você se conscientiza do seguinte, você está fora da corrente de energia, do fluxo de energia natural das coisas, dos acontecimentos, e se você está fora desse fluxo, não adianta você ficar ansioso, não adianta você ficar ansiosa, não adianta você ficar nervoso, não adianta você ficar nervosa, você está fora do fluxo, as coisas têm um tempo de acontecer, as coisas vão acontecer, no tempo certo, na hora certa, no momento certo, mas se você não se puser, dentro desse fluxo, através da sua respiração, desse fluxo tranquilo, as coisas não vão acontecer, ou se forem acontecer, vão acontecer muito truncada, não vão acontecer como você gostaria que acontecesse, não vão se resolver como você gostaria que resolvesse, a gente fica ansioso, quando a gente vai encontrar uma pessoa importante, a ansiedade desperta na gente, medo, depressão, tristeza, insegurança, eu tenho medo de, quando eu envelhecer, eu não ter dinheiro para me sustentar e tal, ansiedade, eu tenho medo de enfrentar o meu chefe, ou falar verdades para as pessoas, que eu estou sentindo dentro de mim, que eu gostaria de me expor, e eu não consigo me expor, ansiedade, eu estou me sentindo triste e tal, não sei o que, não sei o que está acontecendo comigo, toda hora eu me sinto triste, ansiedade, a sua máquina humana, na verdade, ela tem um funcionamento perfeito, ela tem um funcionamento perfeito, e tudo, para que ela possa funcionar perfeitamente, parte da respiração, parte da respiração, quem faz yoga entende o que eu estou falando, quem medita também, a partir do momento, quem faz mindfulness também, a partir do momento em que você respira, e controla a sua respiração, você começa a eliminar, o medo, a insegurança, a ansiedade, a ansiedade, a ansiedade é como se fosse um gatilho, para essas piores coisas, pode ser que você esteja ansioso, esteja ansiosa, e ainda não tenha chegado nesse nível, nesse grau de descontrole, mas se você se mantiver em estado de ansiedade por muito tempo, você vai acabar disparando novos problemas de ordem emocional, de ordem psicológica, de ordem física, você vai acabar disparando outros problemas, isso é grave, isso é sério, não é coisa para você ficar brincando, então quando uma pessoa diz, eu sou ansiosa, eu falo, então, se cuida, cuidado, porque você está na beira de um precipício, você está na beira de um lugar, que se você der mais um passo, dois passos, três passos, você pode ir para um caminho que é ruim, e a coisa do, nada acontece legal comigo, nada acontece bacana comigo e tal, não sei o que, a ansiedade tem muito a ver com isso, a ansiedade é um sinal que o corpo está te dando, que a sua mente está te dando, de que o seu processo de respiração está alterado, está descompassado, a partir do momento em que você acerta a sua respiração, a partir do momento em que você entra em um mínimo estado, não estou dizendo para você virar um monge budista, não é isso, mas entra em um mínimo estado de relaxamento, de tranquilidade, você está se preparando para poder, você está se pondo a favor da correnteza, as coisas vão acontecer melhor para você, você vai começar a ter uma clareza de raciocínio, você vai começar a deixar o seu fluxo de sentimentos correrem dentro de você, você não vai ficar trancando os seus sentimentos por conta da ansiedade, sabe o que acontece se você tranca a sua corrente de emoções por conta da ansiedade que você está sentindo? Problemas sérios, problemas sérios, a emoção é algo que a gente tem que deixar fluir, que a gente tem que deixar correr, a partir do momento em que a gente deixa as nossas emoções fluírem, as nossas emoções correrem, a gente só consegue fazer isso através do relaxamento, a gente se libera de uma série de nós, de caroços que a gente fica aqui travado, travada, guardando e não relaxa, a coisa não... é descompasso, é descompasso, se você está conseguindo render bem na sua vida, mesmo estando em estado de ansiedade, só vou te falar um negócio, você vai virar um super homem, você vai virar uma super mulher, quando você começar a ter controle sobre a sua ansiedade, quando você começar a ter controle sobre a sua respiração, a ansiedade é um sinal de que a sua respiração está descompassada, então o que você faz? Para, respira com calma, as coisas vão acontecer na hora certa, no momento certo, vai dar tudo certo na sua vida, tudo de melhor vai acontecer na sua vida, eu tenho certeza disso, é só você ter calma e respirar, aí você está começando a inibir o seu estado de ansiedade, você está começando a ter controle sobre o seu estado de ansiedade, e a partir do momento em que você vai fazendo isso frequentemente, em que você vai segurando o seu estado de ansiedade, frequentemente, você vai ter mais prazer na sua vida, você vai ter mais prazer nos momentos que você está vivendo, você não vai ficar só com a cabeça lá no futuro, isso tem que acontecer, tomara que isso aconteça, se isso não acontecer, se não der certo, o que vai acontecer quando eu chegar lá, o que vai acontecer depois que eu sair de lá, o que as pessoas vão estar pensando sobre mim, o que as pessoas estão achando do que eu estou fazendo, o que as pessoas estão isso, o que eu não sei o que é aquilo, as minhas redes sociais, por que não está dando o número de seguidores que eu gostaria que tivesse, por que não está respondendo os e-mails que eu estou mandando, por que não sei o que, por que não sei o que, por que não sei o que, por que, por que, por que, por que você está ansioso, por que você está ansiosa, por que você não está conseguindo respirar com calma, e você não está dando o tempo das coisas acontecerem, e você não está, através do seu relaxamento, da sua calma, você não está conseguindo observar melhor o que está acontecendo, aquele e-mail não está vindo, por que a pessoa deve estar trabalhando, e agora ela não está podendo responder, as minhas redes sociais ainda não explodiram, por que não está na hora de explodir, eu ainda estou construindo, aquela pessoa, o que as pessoas estão pensando de mim, o problema é delas, elas que têm que cuidar da vida delas, e eu tenho que cuidar da minha, eu tenho que ficar bem, e as pessoas, se Deus quiser, fiquem bem também, mas o que elas estão pensando de mim, não é importante, o importante é minha saúde, o importante é eu estar feliz, o importante é eu estar bem, será que eu vou chegar atrasado no trabalho hoje, por que eu por acaso me atrasei, as vezes acontece, nada de mal, não é grave, você não vai morrer por causa disso, vai tomar uma bronca, vai tomar uma chamada, pode ser que a pessoa, seu chefe, gerente, ou sei lá o que, peça que você não faça mais isso, tem pessoas lá que estão te esperando, mas é pior se você ficar ansioso, é pior se você ficar ansiosa, você vai demorar mais para chegar, você demora mais para chegar, e quando você chegar, você não vai chegar bem, e aí você está aumentando um problema, você não está diminuindo um problema, chega lá, pede desculpa, perdão a todos, e respira, segue o seu barco, segue o seu barco, quando a gente respira, quando a gente aprende a ter controle respiratório, ou seja, percebi que estou ansioso, percebi que eu estou ansiosa, respirei, e acalmei, as coisas vão acontecer, as coisas vão acontecer, as coisas vão acontecer, não é importante o que as pessoas estão pensando sobre você, não é importante, não é importante, acredite, importante a sua saúde, importante ao seu bem-estar, importante a você estar feliz, e o papo da alminha, a sua alma, como ela sofre quando você está ansioso, é como se você estivesse pegando aquela criança pela orelha, o importante é a sua alma estar feliz, então não adianta você ficar ansioso, não adianta você ficar ansiosa, você só vai causar o mal para você, e você não é ansioso, e você não é ansiosa, não trabalha isso como uma crença, porque isso só vai te trazer malefícios, eu estou ansiosa, eu estou ansioso, você é um ser divino, um ser maravilhoso, uma pessoa iluminada, que nasceu para ser feliz, que nasceu para realizar teus melhores sonhos, então quando você se sentir ansioso ou ansiosa, você está distante do caminho da realização dos seus melhores sonhos, quando você respira, e fica tranquilo, e fica tranquila, e acalma, e acalma, e acalma, você está muito próximo de realizar os seus melhores sonhos, você está muito próxima de alcançar um estado de felicidade, muito grande, você vai curtir mais o seu amor, você vai curtir mais a sua vida, você vai curtir mais o seu trabalho, você vai curtir mais a sua, você vai fazer um benefício para a sua saúde física, depois vai parar no hospital, não sabe porquê, por que aconteceu, que eu me senti assim, eu me senti assado, você não parou para respirar, se deixou ansiedade, eu sou ansioso, eu sou ansioso, e tal, e tal, e tal, e tal, chega uma hora que o corpinho faz assim, ai, ai, aí você fala, ai, agora deu ruim, o que foi, o médico vai falar, olha, você está com um problema assim, assado e tal, não sei o que, isso tem uma origem, isso tem uma causa, não é nem responsabilidade do médico te falar, às vezes os caras até chegam para você e perguntam, como é que está, como é que foi, como é que é, e tal, por que a coisa é tão óbvia, que ele, claro, chega a dedução de que você, acabou causando um problema sério, no teu estado físico, né, então o que acontece, um santo benefício para você, um santo remédio, respira, respira com calma, respira com calma, e, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, acredita em mim, tudo vai dar certo, mesmo dando errado, um pouquinho, no final, vai dar certo, se você se mantiver calmo, se você se mantiver calma, mata a ansiedade, que te domina, mata ela, mata ela, ansiedade é igual uma barata, que aparece na nossa sala, a gente não pode ficar convivendo, né, coitada da barata, esquece esse exemplo, mas corta a ansiedade, pela raiz, corta a ansiedade pela raiz, não deixa ela germinar e crescer, no teu quintal, no teu jardim, não deixa ela ganhar corpo, não faça isso, ansiedade, é disfunção respiratória, então é só você, é descompasso de respiração, respirou com calma, solta o arzinho pela boca, bem gostoso, puxa o ar pelo nariz, relaxou, tu vai trabalhar melhor, você vai viver melhor, você vai conseguir curtir mais o teu amor, você vai ganhar aquele aumento que você está querendo, seu trabalho vai dar mais certo, seu romance vai dar mais certo, sua vida vai ser mais feliz, o prato que você está fazendo vai ficar mais gostoso, a comida que você está comendo vai ficar mais gostosa, almoçar e jantar, ou comer sob estado de ansiedade, criminoso fazer isso com você, isso é criminoso, não vou ficar aqui pregando, para você ficar dando 10 de mastigada antes de engolir, embora recomendem que a gente faça isso, mas eu sei que isso é um estágio muito avançado de evolução, mas pelo menos respira para comer, pelo menos respira para comer, não come sob estado de ansiedade, não faça isso com você, isso é criminoso, quando a gente prepara um prato, sei lá, bota um peixe no forno, está lá um macarrão, está fazendo arroz, a gente sabe que tem um tempo, não adianta a gente ficar lá olhando aquele negócio o tempo inteiro, ou tirar do forno, ou tirar do fogão, antes do tempo de ficar pronto, porque você não vai gostar do resultado, a ansiedade é exatamente isso, é você querer tirar o arroz da panela, antes dele ficar pronto, calma, deixa o arroz ficar pronto, você não precisa também ficar tão calmo, a ponto do arroz queimar, mas calma, se tirar o arroz antes, você vai cagar todo o trabalho que foi feito, a partir do momento que a gente tem calma, a gente entra num fluxo correto, e você pode fazer isso durante todo o dia, você está indo para o trabalho, no trânsito, respira, calma, respira, calma, se você está no meio do trabalho, e de repente começou a te bater uma crise de ansiedade, vai no banheiro, pede para ir ao banheiro, rapidinho, vai lá e olha, respira, calma, cuidado com o celular, o tempo inteiro, as mensagens, tal, fala, para, tira isso daqui um pouquinho só, cinco minutos para você, respira, calma, te garanto que se você começar a usar isso, isso vai te trazer muitos benefícios na sua vida, muitos benefícios, muitos benefícios, te garanto que se você ficar mais tranquilo, mais tranquila, mais relaxado, mais relaxada, sua vida melhora, sua vida melhora, usa isso o tempo inteiro, chegou em casa, está ansioso, está ansiosa, está trazendo os problemas do trabalho todo para casa, ou as complicações todas, para, antes de entrar em casa, respira, respira e abre a porta do seu sagrado lar, não faça isso com a sua casa, de trazer aquela montanha de coisas ruins, ruins que a gente carrega dentro da gente, do dia de trabalho que a gente teve, aquele bando de energia confuso e tal, respira, respira e calma, vai para casa, toma um banho, durante o banho respira, calma, quando você for dormir, respira, calma, você vai virar o santo respirador, a santa respiradora, mas isso vai te trazer muitos benefícios, para a sua vida, muitos benefícios, não deixa a ansiedade, se criar em cima de você, não deixa isso acontecer, a ansiedade, impede, que você tenha uma vida maravilhosa, a ansiedade, impede, que você tenha um alto rendimento, no seu trabalho, que você tenha um alto rendimento, nos seus romances, que você tenha um alto rendimento, na sua vida pessoal, que você possa desfrutar mais, a cada minuto, da sua vida, então, a ansiedade, impede, que você tenha, o filme da história da sua vida, que você faça do filme da história da sua vida, um filme maravilhoso, tenha calma, tenha calma, respire, a recomendação de hoje, eu queria te recomendar, um documentário, muito bom, chama, o dilema das redes, você já deve ter visto, esse documentário, se você ainda não viu, é muito importante, você ver esse documentário, porque mostra exatamente, como as redes sociais, estão trabalhando, o lado ruim, das redes sociais, como elas trabalham, para nos deixar ansiosos, o tempo inteiro ansiosos, e se você, assiste esse documentário, é um documentário, em que várias pessoas, importantes, das plataformas, de redes sociais, resolveram abrir o jogo, de como eles, constroem ferramentas, para te deixar mais ansioso, ou seja, preso, lá no funcionamento das redes, então, toma cuidado, e é muito legal você assistir, porque isso vai te dar, uma bela noção, do cuidado, que você tem que ter, as redes sociais, são muito bacanas, tem muitos benefícios, trazem muitos benefícios, é uma ferramenta, espetacular a internet, e é uma realidade, da nossa vida, mas, ela também, traz malefícios, muito graves, para a nossa saúde, caso a gente, não tenha, o cuidado, necessário, e não tenha o cuidado, enfim, de, se atentar, para a forma, como elas usam a gente, use você, as redes sociais, não deixe, as redes sociais, usarem você, né, e o outro filme, que eu queria te recomendar aqui, aí é um filme mesmo, chama-se, O Aviador, O Aviador, com o Leonardo DiCaprio, mais uma parceria, Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese, é um filme maravilhoso, sobre um cara, que entra em estado de transtorno absoluto, por conta de ansiedade, e ele vai chegando num limite, né, como todo filme, eles vão lá e enfeitam o pavão, eu espero que você jamais chegue nesse ponto, que esse cara chega, né, vai se criando uma série de coisas ali, na saúde psicológica dele, mas, é um filme que mostra um caso grave, e que a gente pode ficar atento, para que a gente jamais, jamais se aproxime, de um estado que seja, ao menos parecido, com o estado daquele garoto, daquele cara, é um trabalho espetacular, do Leonardo DiCaprio, e uma direção espetacular, do Scorsese, o filme, O Aviador, vale a pena você ver, são essas duas recomendações, para você hoje, eu espero, que você, que eu tenha sido útil, para você, muito obrigado, pela coisa mais preciosa, que você me dá na sua vida, que é o seu tempo, viu, tudo tem um tempo, calma, respira, que vai dar tudo certo, e, muito obrigado, é, dá um ponto de virada, aí na história do filme, da sua vida, respira, calma, e aí você dá um ponto de virada, na história do filme, da sua vida, antes que seja tarde demais, porque vai chegar uma hora, em que o destino, mas não precisa ficar ansioso, não precisa ficar ansioso, é só respirar, e aproveitar, enquanto você estiver, vivendo essa experiência, aqui na terra, vai chegar uma hora, em que o destino, vai dizer para a gente assim, acabou, corta, vou levar, vou levar,